Carta de despedida dos atores. Antes de desistirem da vida. A atriz foi encontrada sem vida em sua casa. Após ingerir veneno de rato. Leila deixou uma carta de despedida. Explicando o motivo de sua morte. Não chorei. Não sofram. Eu estou muito feliz. Era tudo o que eu queria. Ter paz eterna com meu Deus. Se possível. Com minha mãe. Eu não tirei a minha vida. Eu parti para junto de Deus. Decidi que já fiz tudo o que eu podia fazer nessa vida. Tive uma vida linda. Conheci o mundo. Vivi em cidades maravilhosas. Tive uma família digna e conceituada em esteio. Brilhei na minha carreira. Ganhei muito dinheiro e ajudei muita gente com ele. Realmente não soube administrá-lo e fui ludibriada por pessoas de máfia várias vezes. Mas sempre renasci como uma fênix que sou e sempre fiquei. Bem de novo. Aliás. Nunca me importei com o ter. Bom. Tem muito mais sobre a minha vida. Isso é só para verem como não sou covarde. Fui uma guerreira. Mas cansei. É preciso coragem para deixar esta vida. Saibam todos que tiverem conhecimento desse documento que não estou desistindo da vida. Estou em busca de Deus. Não é por falta de dinheiro. Pois com o que eu tenho posso morar aqui? Em Floripa ou no Sul. Mas acontece que não quero mais morar em lugar nenhum. Eu não quero envelhecer e sofrer. Eu vi minha mãe sofrer até a morte e não quero isso para mim. Eu quero paz. Estou cansada. Cansada de cabeça. Não aguento mais pensar. Pagar contas. Resolver problemas. Vocês dirão. Todos vivem. Mas eu decidi que não posso parar com isso. Ser feliz. Porque sei que Deus me perdoará e me aceitará como uma filha bondosa e generosa que sempre fui aos meus fãs verdadeiros, aos jornalistas imparciais, ao Walter Negrão e sua esposa Ophelia, a LBV, ao Eduardo Gomes, ao prefeito Dito, Herculano Neto, e toda a sua equipe, e ao meu amigo Zé. Meu muito obrigada às emissoras que trabalhei. Obrigada e aos colegas maravilhosos. Muita luz a todos os sites dignos que acompanharam a minha vida. Sucesso Ego Esther Rocha Tiago O Dairdel Poizzo Felipe Campos Não se sintam esquecidos. Não posso citar nomes de amigas. Pois aí seria um livro Mas Sueli você é a irmã que não tive. Márcia Seja sempre feliz amiga. Magrid Obrigada por tudo. Andréia Do TV Fama Beijo amiga. Tadeu Dei Pietro Cadê você? Desculpe a quem esqueci. A vida foi muito mais maravilhosa do que sofrida para mim. Obrigada Jesus Nossa Senhora e meu Deus Perdoem-me e recebam-me como a filha honesta e bondosa que sempre procurei ser. Fiquem com Deus Todos Se existe sentimento maior que o amor Desconheço Leila Lopes Flávio se enforcou com uma corda O ator foi encontrado morto em seu sítio Em sua casa foi encontrada uma carta que dizia Me desculpem Mas não deu mais A velhice neste país é o caos como tudo aqui A humanidade não deu certo Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora Num país como este E com esse tipo de gente Que acabei encontrando Cuidem das crianças de hoje Flávio O que é um nome de Jesus? Não é um nome de Jesus? É um nome de Jesus? É um nome de Jesus? Obrigado.